Quando eu era pequena, a gente tinha em casa um baú cheio de quadrinhos, porque meu pai adorava. Eu lia todos. Só um nunca me seduziu. Luque Luque, um cowboy do velho oeste que defendia cidades e mocinhas, brigava nos bares, cuspia no chão e perseguia bandidos. Para minha percepção de menina, aquilo tudo era muito chato, mas como eu era curiosa, acabava lendo, até porque adorava o fim. O herói a cavalo, no meio do deserto, indo embora em direção ao horizonte, sozinho. Hoje, pego a estrada em direção a essa imagem. Cavaleiro andante, herói, sertanejo, caipira, boiadeiro, homem comum. Fada Fada querida Dona Da minha vida Você se foi Levou meu calor Você se foi Mas não me levou Sigo adiante Uma mulher com sua câmera Num mundo de homens com regras de homens Tem aspectos num homem Que uma mulher não entende Só contempla Tchau 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 Obrigado.